Ó! Ó! Fonografia! 50 músicas aí, filho? O que deu na música aí? Ele não gosta de ver mulher dançando, não. Tá gravando, filho. Você vê quando a mulher tá dançando, aí ele atravessa, ele abaixa o som. Que jeito tá vendo que tá gravando, tá fazendo graça. Não gosta, ele não gosta. Só pode ser gracinha isso daí, Omar. É piado. Só pode, só pode. Você conheceu o programa do Jacaré pra participar, é muito fácil. Entre em contato com a nossa produção, o telefone tá aí aparecendo na tela. Dijá, muito obrigado aí pela sua audiência, pelo carinho. Pra você que nos acompanha diariamente aqui pelo nosso canal. Muito prazer, Diogo Santos, acompanhado do meu parceiro. Omar Calil. Hoje, nossas dançarinas, a Japa, do meu lado esquerdo. Grazi, do meu lado direito. Muita gente aí já tá perguntando, cadê a Mari? Cadê as meninas? Calma, o que acontece? A Mari aproveitou o feriadão, foi pra praia e tá latindo na onda, né? Omar, afinal, né? Pé na bunda, tá latulada. Maior salário aqui do programa é o dela, né? Vai fazer o que ela pode, né? Mas vamos fazer o seguinte, Omar. Vamos dar sequência no programa? Vamos. Vamos trazer mais uma atração, é internacional? É, eu acho que é. Internacional, né? Quem tá vindo aí, meu parceiro, Omar? É MC Gringo. Vem pra cá, MC Gringo, no programa do Jacaré. É, parceada, programa do Jacaré. As meninas da zona sul gostam de mexer bumbum. Gosto de mexer bumbum. Vai, vai tremer bumbum. Vai, vai e pinou bumbum. Vai, vai mexer bumbum. Ó o vento, bumbum. Vai, vai tremer bumbum. Vai, vai e pinou bumbum. Vai, vai vir com o bumbum. Vai, vai mexer bumbum. A mureniha pode vir. A branquinha vir também. Pode vir dançar na pista. A mulher lá daquele tens. Ela gosta de mexer, a bunda pra lá e pra cá Já tá louca de tequila e ela só quer dançar As meninas da zona sul, MC Gringo Gosta de mexer bumbum, vai vai, tremer o bumbum Vai vai, hipnão o bumbum, vai vai, mexer bumbum Vê com o bumbum, vai vai, tremer o bumbum Vai vai, hipnão o bumbum, vai vai, mexer bumbum Hipnão o bumbum DJ menor no ponto, DJ pera no beat As meninas da zona sul, gostam de mexer bumbum Gosta de mexer bumbum, vai vai, tremer o bumbum Vai vai, hipnão o bumbum, vai vai, mexer bumbum Vê com o bumbum, vai vai, tremer o bumbum Vai vai, hipnão o bumbum, vai vai, vem com o bumbum Vai vai, mexer bumbum A moreninha pode vir, a branquinha vir também Pode vir dançar na pista, a mulher lá daqui de trem Ela gosta de mexer, a bunda pra lá e pra cá Já tá louca de tequila e ela só quer dançar As meninas da zona sul, MC Gringo Gosta de mexer bumbum, vai vai, tremer o bumbum Vai vai, hipnão o bumbum, vai vai, mexer bumbum Vê com o bumbum, vai vai, tremer o bumbum Vai vai, hipnão o bumbum, vai vai, mexer bumbum Hipnão o bumbum Quero ver... O programa do Jacaré MC Gringo, já que tá nesse clima aí A mulherada mexendo o bumbum Faz o seguinte, MC Gringo Canta mais um aí pra gente Tem mais MC Gringo no programa do Jacaré É nós, vamos que vamos E aí, rapaziada Programa do Jacaré Vamos que vamos Já tô indo porque elas tão chamando Já tô indo que o bagulho tá bombando As piranhas ficam malucas quando não chegam na pista As piranhas ficam safadas quando não chegam na pista If you love me, kika, kika If you love me, dança, dança If you love me, kika, kika If you love me, dança, dança Já tô indo porque elas tão chamando Já tô indo que o bagulho tá bombando As piranhas ficam malucas quando não chegam na pista Ah, 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 ah If you love me, kika, kika If you love me, dança, dança If you love me, kika, kika, ah, ah If you love me, dança, dança Já tô indo porque elas tão chamando Já tô indo porque o bagulho tá bombando As piranhas ficam malucas quando não chegam na pista Ah, 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 ah As piranhas ficam safadas quando não chegam na pista Ah, 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 ah MC Gringo no programa do Jacaré MC Gringo, velho O louco Ritmo dançante esse daí, beleza, Grigão? Beleza É gringo mesmo? Isso, na sinagro é francês Você vê que o naquilo do cara é tipo americano, né? É francês, é? Sabe falar francês, Gringo? Ingrês, francês, tudo O cara é beligas, velho Aqui é um cara estudado, velho É fraco, não Até na França o programa do Jacaré tá trazendo, viu? Não é igual o nosso DJ que fez só até a quinta série, né, velho? O cara é estudo, o cara é outras paradas, né, Gringo? Já tá no mundo do funk há quanto tempo já, o Gringo? Então, eu tenho dez meses Dez meses? Você cantava outros íntimos? Cantava rap, velho? Mas tipo aqueles rap da França É, pensado mesmo Sério? Manda uma palhinha pra gente aí pra gente ter uma ideia Como é que era o rap que você cantava antigamente Vai lá Olha só No gogó, no gogó, vai lá Sem vergonha, velho Sem vergonha Yeah, yeah, yeah Quando você me vê na rua Você preferir dizer o que você quer Porque mais talento, mais swag O famoso é papalê O conê de Jané Gose O Manicap Gaspié O West Coast and the Street To Famille Arcaché O West Coast and the Game, Negra Programa do Jacaré Ah, caralho Olha só Recebendo uma atração internacional Aqui no programa do Jacaré, viu? Aí o que que levou você A partir pro funk? Então, eu gosto muito, cara Gosto de cantar Você viu que o ritmo era O ritmo do santo Semana que vem já Já vai sair o meu clipe Já gravou o clipe, já? É com o DJ Menor Aí já vai sair, já Legal E que região que você mora? É, Zona Sul Zona Sul? Santo Amaro Santo Amaro Tá em casa, velho Tá em casa, Zona Sul Não é qualquer um, não É lá da quebrada, velho Cara, cara, antes Cuidado, não fica com essa joia Passando lá, não Se passar lá perto do Capão Redondo Onde eu moro lá Você volta a sair no vagu, né, velho Ô, gringo E fala pra gente É como o Omar disse Você disse que veio pro funk É que, pelo intuito Que você gostou do ritmo Que é um ritmo dançante Mas futuramente você vê o quê? Você se espelha em algum MC Tem aquela referência Que você fala Pô, velho Tem aquele MC que eu gosto bastante Aquele cara que Que é referência pra você Quem que é hoje pra você? É, eu gosto Eu gosto de MC lá Tem o Davi também E tem vários No seu show já tá cantando As putarias já, velho? Vai vim Tá vindo aí Vai vim devagarinho Apesar de que ele cantou esse rap aí Que eu não entendi nada Que ele falou Ele devia até estar enxingando a gente aí O Omar A gente não tá nem ligado Que o cara tá, né, velho Me xingou eu e o Diogo agora Tá enxingando Tô aqui com dois mané No programa do Jacaré Tipo um bagulho assim Com bagulho assim Tá ligado? Ô, gringo Nas redes sociais Facebook Como é que faz pra te achar lá? Instagram? Então, no Instagram É o MC Gringo Oficial Tem um Twitter É o MC Gringo Legal No Facebook Coloca lá também O MC Gringo Facebook não, né Deve ser casado, né, velho Aí A gente pega no ar Essas coisinhas A gente pega no ar Essas coisinhas, né, velho O cara é casado É difícil ter um Facebook, né Né, ô Maurício Maurício que eu diga, né Se o cara casado tiver um Facebook Fiz, é ruim O que o amor constrói O Facebook destrói, né Inclusive Procurei lá pra marcar Esses dias Um amigo meu Eu não achei o Facebook dele Mas, né, velho Será que tiraram do ar? Ele bloqueou É, deve ter tirado do ar, né Ele bloqueia, desbloqueia Bloqueia, desbloqueia Bloqueia, desbloqueia Deve ser Vamos fazer o seguinte, então Ô, Gringo Antes de cantar mais um Telefone pra contato Quem quiser levar MC Gringo Pra qualquer lugar do Brasil Como é que faz? Já cantou as duas já? Então passa o telefone pra gente aí Quem quiser contratar Como é que faz? Então, eu DDD11 984 10 9006 O cara tem tipo Sotaque da França Mesmo, né, velho É legal Ô, ô, japonesa Você já conversou com francês Na sua vida? Como seria um bate-papo De uma japonesa com francês? Presta o microfone pra ela aí Vamos ferrar o casamento Vamos ferrar o casamento Desse francês Mexibocu aqui No jacareque Vai lá, japão Um bate-papo Entre uma japonesa e um francês E um paraibano Fica aí no meio, o mar Vai Vai lá, japão Puxa o assunto, velho Com o cara Oi, nome Troca umas ideias É toda desinibida É em francês Ou português É toda desinibida Eu não sei falar nada No japonês A Grazi Pronto, dá pra Grazi aí Pra Grazi Pronto Fala aí, Grazi Vai lá, Grazi Um bate-papo Eu não sei nem o português Não, mas fala um oi Como seria um bate-papo Saliu Saliu Tá, velho Tá com nada também Saliu Já vi que você não vai Vai arrumar nada aqui hoje não Viu, Rodrigo Só o que a gente deseja pra você Amigo, Dede Já é muito sucesso Agradecer A sua carreira, viu Obrigado pela participação Aqui no programa do Jacaré Sempre que aparecer Bate na porta aí Já chega chamando todo mundo Que aqui você já tá em casa, viu Com certeza E assim que sair o clipe Não esqueça de vir lançar aqui É o que é o Márcio Não vou de parte, velho Beleza, mais uma vez obrigado Valeu, gringos Lembrando aí Valeu O programa do Jacaré É mais um Programa que mais revela artista no Brasil Você viu